O que? Não, ele não teria coragem. Não, chega. Eu vou te pagar. Era pra você ter ajudado sua filha. E você usou pra ocupar a troca? Desculpa, irmão. Eu... É que eu tô viciado. Mas eu juro que eu vou parar. Ah, levanta. Só mais uma vez. Eu vou ajudar você. Muito obrigado, mas eu prometo que eu vou mudar. Eu vou usar o dinheiro com os remédios dela. E eu vou pra uma clínica de reabilização. Toma aqui esse cartão. Com limite de 7 mil. Pra você gastar com o tratamento dela. Muito obrigado. Que otário. Até que enfim esse merda chegou. É pra esposa que nem o meu dinheiro é seu merda. Eu nem tenho filha se eu posso. Como assim você tem dinheiro? Da onde tens outro seu dinheiro? Meu pai. Pai? Cadê o seu pai? Meu pai. Não interessa quem é meu pai. Não interessa que eu sou filho do chefe. ード questões de galera. Tá bom! Tchau! Tchau!